Aê, tá gravando rapaziada? E aí seus blinkidu do caralho? Tamo junto? Começando o vídeo mostrando o look chave do parceiro aqui, tá ligado? Aqui no meu cafofo, mano. Templo do chavoso, tá ligado? Começando esse vídeo diferente, tá ligado? Mostrando meu barraco aqui, na moral. Ah, minha tia, isso é louco, tio. Ô tia, tá loucona? Tá fazendo o que aí, véi? Aê tia, dá um salve aí pra galera que curte o canal aí, na humilda. Que salve o que? Eu já não basta ter que lavar suas cuecas, é tudo cagada. Ô tia, caralho, fala essas porra aí no vídeo não, véi. Ô, cê é louco? Esquentando os roletes, só os corantes, cê é louco. Caralho, cuzão, cê é louco. Olha a máquina, mano. Tem mais aquelas duas ali no fundo, ó. Mas aquela lá, véi, é bode, véi. Tá ligado? Se os gambé parar, é vral, fi. Mas hoje o rolê vai ser de bode mesmo, tá ligado, tio? Que nóis é do crime, irmão. Vida louca, se liga. Bora dar um rolê. Botar os capacetes. Senão os homens já vem encher o saco, né? E bora com o monstro aqui. Pensa demais nela, senão engravida, tio. Cê é louco, véi. Eita, caralho. Puta merda, mano. Poxa, véi. Só faço merda. Aí, rapaziada. Procurando umas retas da hora aqui pra dar uns graus nervoso, fi. É aqui mesmo, tio. Ah, toma no seu cu, pleba do caralho. Deixa nóis, truta. Cê é louco, cachoeira. Porra, meu. Mauriçada, filha da puta. Ah, teu rabo. Sai daí, mano. Porra, o cara cortou meu grau, caralho. Vamos de novo. Eita, porra. Aí sim, moleque. Aí. Sai fora. Para o quê, meu? Vai dando like a esses, cuzão. Que aqui é chave, truta. Eu vou cortar giro também, truta. Se liga aí. Eita, porra. Porra, mano. Quase que fui, véi. Pari. Ô, sai fora, mano. Bora lá, pessoal. É nóis agora, hein. Cê é louco. Caralho, sabe, mano. Vai fazer barulho na orelha da mãe. O quê? Ah, caralho. Cê tá me tirando mesmo, tio. Ah, mas pera aí que nóis vai resolver isso aí, mano. Qual é a fita aí, ô, seus viados? Nós é viado mesmo. E aí, qual é o problema? Ih, como é que é? Isso aí, nóis dá o cu e o caralho. Qual é o problema? Mentira. Tá chamando meu marido de mentiroso, mano? Ah, vão tomar nos seus cus. Nós já fez isso hoje, né? É, isso aí. Ah, sai fora, ô. De mescosta. De mescosta. Vai, cuzão. Vai, meu irmão. Cheira meu pé aí. Cheira meu pé aí. Pô, cuzão. Tô na moral. Saca só o calibro do berro, seus porra. Eita, caralho. Tóginho, cê é louco? Ih, caralho. Sujou a boca, cuzão. Sujou, sujou. Ó os homens, tio. Cê é louco, tio. Pinote, rapaz. Pinote. Sai doido, sai doido. Ih, caralho. Cê é louco, cachoeira. Eita, porra. Sai, demônio. Sai. Porra. Tá porra. Nunca tá polícia aqui no canal, truta. Cê é louco, mano. Tomar no cu. Ih, fudeu, caralho. Fudeu. Ai. Aí, tio. A câmera tinha parado quando eu caí, tá ligado? Ralei meu cu e o caralho, tá ligado? Mas nós tá aqui na fuga, tá ligado, tiozão? Não para não, tio. Aqui é vida louca, tio. Bora pras quebradas, filho. Os homens nem é louco de mexer com o crime, irmão. Aqui nós tá suave. Ó, os mano lá, ó. Ih, caralho. Os homens tão ali. Mas aqui é quebrada, caralho. Cê é louco. Aí, meus truta. Ajuda o irmãozinho aí na humildade mesmo, tá ligado? Ô, pai. Da nossa quebrada é nosso irmão, truta. Chega aí. Isso que é nascer na favela, pai. Caralho, borracha. Ninguém trouxe os gambês pra cá, cuzão. Que é família, tá ligado? Ih, sujou a boca de louco, pai. Ô, tô saindo fora. Aí, na moral. Cês são tudo uns pela saco, pô. Polícia comigo é assim, ó. Chupa, mamita. Cê é louco, tio. Sai, viado. Ai, irmão. Aí é foda, meu. Curaram o pneu da minha motoca, Jão. Eita, porra. Meu irmão, já tem passagem pela polícia. Ah, já? Olha a minha mão passando na sua cara. Porra, tu usou a minha moto, velho. Agora eu vou ficar com o bagulho de vocês, tá ligado? Elemento, robô, aventura. Pegadrão. Aqui é o crime. Perderam, seus cuzão. Ha, ha, ha. Cê é louco, tio. Cê é louco demais, cachoeira. Aqui no canal é assim, pai. Nós dá fuga de qualquer jeito, tio. Cê é louco, tio. Eita, cuzão. Que carro duro do caralho, velho. Como é que é essa porra, truta? Ai, meu Deus. Aí, rapaziada. Me liberaram agora aqui, tá ligado? Confiscaram minha moto. Queria pedir desculpa aí. Primeiramente pro delegado. Tô pedindo perdão pelo vacilo aí, tá ligado? Não vou mesmo mexer com a polícia, não, tio. Porque aqui, ó. O bicho é ruim. Eu tô é vazando, pai. Cê é louco?